Música Alpha Motion, tecnologia em movimentos Fundada em 2001, o grupo Alpha Motion se destaca no mercado nacional na fabricação de molejos para colchões, mecanismos e articulações para poltronas e estofados. Conta com duas unidades, a matriz em Aparecida do Tabuá, do Mato Grosso do Sul, que atende as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e a filial em Itaitinga, Ceará, que atende as regiões Norte e Nordeste desde 2012. A empresa possui uma grande quantidade de produtos em seu portfólio e também trabalha de acordo com a demanda de seus clientes, buscando sempre as melhores soluções. A Alpha Motion é hoje a maior empresa de fabricação de molas genuinamente brasileira e investe fortemente na criação de novos equipamentos e produtos para fortalecer ainda mais sua marca no mercado. Com o objetivo de atender as necessidades de seus clientes de forma proativa, o grupo Alpha Motion preza por qualidade e inovação. Sua equipe de engenharia cria máquinas exclusivas e de alta precisão, que elevam os padrões técnicos e de qualidade de seus produtos. Sempre inovando, são pioneiros na utilização de forno contínuo total para molejos. Recentemente, desenvolveu um projeto exclusivo para máquinas de fio contínuo, fio Prolastique, para atender melhor as necessidades do mercado e otimizar o processo de fabricação das molas. Os projetos para a confecção das molas são elaborados de forma minuciosa. Os materiais são selecionados para que apresentem as características mecânicas e elásticas adequadas, garantindo assim o suporte linearmente proporcional à tensão específica para cada tipo de molejo, permitindo assim perfeita adequação aos diferentes pesos e curvaturas do corpo, com maior resistência e alta performance. Ou seja, tudo é feito com o máximo de atenção em cada detalhe, para fornecer os melhores molejos do mercado. O sistema de molejo é a principal parte da estrutura do colchão de mola. Conheça agora toda a estrutura por trás da marca Alpha Motion. A matéria-prima utilizada na fabricação das molas é o fio de aço com alto teor de carbono, um material linear, durável, resistente e totalmente reciclável. Molas para colchão. As molas passam por um alívio de tensão para proporcionar maior elasticidade e suporte, evitando deformações durante o uso. Molejo fio contínuo, fio Prolastique 494. O fio Prolastique foi desenvolvido através do sistema de molas em formato fio contínuo. São produzidas com fios de aço de alto teor de carbono. Suas molas são helicoidais e entrelaçadas de forma contínua no sentido horizontal. As máquinas para a fabricação destas molas foram desenvolvidas 100% pela equipe de engenharia Alpha Motion. Após revisão e colocação dos aros, os conjuntos de molas são temperadas em forno contínuo total, resultando assim um molejo de alta qualidade em suporte, conforto e durabilidade devido à grande quantidade de molas em sua composição. Aço com alto teor de carbono, formato fio contínuo, fio Prolastique 494, 15 cm de altura, suporta até 250 kg por metro quadrado. Opções de um ou dois aros, bitola de arame da mola 2 mm, bitola de arame do aro 4,10 mm. Molejo Bonel Produzidas com fios de aço com alto teor de carbono de 2,1 mm e 2,2 mm, passam pela máquina Bonel e ganham efeito mola e formato bicônico. Na assembladeira Bonel, as molas são unidas com fio helicoidal de 1,3 mm, formando assim o molejo. Tem duas opções de temperas, podendo ser temperados eletronicamente e também por forno contínuo total. Ambos processos permitem que o molejo suporte mais peso por metro quadrado. Aço com alto teor de carbono, formato bicônico, versões disponíveis, 264 molas, 288 molas e 312 molas, com 12 e 15 cm de altura, suporta até 150 kg por metro quadrado. Opções de aro, um ou dois aros, bitola de arame da mola 2,10 mm, forno contínuo total ou 2,20 mm, indução elétrica. Bitola de arame do aro 4,10 mm. Molejo Prolastique As molas Prolastique seguem o mesmo processo e são produzidas com os mesmos materiais que as molas Bonel, porém são menores em seu diâmetro, contendo assim maior quantidade de molas por metro quadrado. Esse sistema oferece maior resistência, mantendo o conforto. Aço com alto teor de carbono, formato bicônico, versões disponíveis, 325 molas, 405 molas, 420 molas, 456 molas, com 12 ou 15 cm de altura. Suporta até 220 kg por metro quadrado. Opções de aro, um ou dois aros, bitola de arame da mola 2,10 mm, forno contínuo total ou 2,20 mm, indução elétrica. Bitola de arame do aro 4,10 mm. Molejo ensacado Produzidas com fio de aço com alto teor de carbono, possuem formato barril, são temperadas eletronicamente. As molas são ensacadas individualmente ao TNT e separadas por soda de ultrassom. Esse processo cria um conjunto de alta resistência. Seguem para a assembladeira, onde são unidas como cola quente do tipo hot melt. São finalizadas com dupla camada de TNT, criando assim uma distribuição consistente através de todo o conjunto de molas. Esse produto está disponível em diversas versões e alturas. Aço com alto teor de carbono, formato barril, versões disponíveis 170, 180, 190, 208, 217, 220, 226 e 246 molas com 10, 12, 15, 18 ou 20 cm de altura. Suporta todos os biotipos, TNT com 60, 70, 80 e 100 de gramatura. Opções de aro, 1 ou 2 aros. Bitola de arame da mola, 2,0, 2,10 ou 2,20 mm, indução elétrica. Bitola de arame do aro, 4,10 mm. Esse sistema individual de molas permite movimentos independentes sobre ele. As molas são macias e proporcionam extremo conforto e adaptação ao formato do corpo. Molejo mini pillow. O molejo ensacado mini pillow substitui o pillow de espuma por molas. Este produto auxiliar permite grande conforto e toque suave, agregando ainda mais benefícios ao colchão. Aço com alto teor de carbono, formato barril, versões disponíveis 228 molas por metro quadrado, 8 cm de altura. Suporta todos os biotipos, TNT com 70 de gramatura. Bitola de arame da mola, 1,7 mm, indução elétrica. Ferragens e mecanismos. Essa linha de produtos foi especialmente desenvolvida para estofados e poltronas com a qualidade Alpha Motion. Mecanismos reclináveis para poltronas e estofados. Ferragens Zero Wall. Os mecanismos Zero Wall possuem três posições. Sentado, TV leitura e reclino total. Com abertura em movimentos simultâneos, proporcionam grande conforto e relaxamento. Esse mecanismo pode ser operado em pequenos espaços, sendo necessário apenas 3 cm de distância da parede. São de fácil operação, sem ruídos e grande durabilidade. Zero Wall motorizada. Possui as mesmas funções da poltrona manual. Reclina em três posições, motor bivolt, fonte e controle remoto. Ferragem Glider. Este é um avançado mecanismo para poltronas, que possui as capacidades de giro de 360 graus, balanço e reclínio em três posições. Sentado, TV leitura e reclino total. Mecanismo acionado manualmente. Lift motorizada. Mecanismo avançado, especialmente desenvolvido para pessoas com dificuldade de locomoção. Possui rodízios 360 graus, com três posições reclináveis. TV leitura, reclino total e coloca a pessoa de pé. Ferragem One Way. Two Way. Three Way. As ferragens são produzidas por rígida estrutura em aço, de fácil operação e que não emite ruídos. Projetadas para ter o menor espaço entre a peseira e o assento. São facilmente adaptáveis a estruturas de dois ou mais lugares. Todas as peças são pintadas e secas em estufa. Ferragem Rocker. Possui base reforçada, gira 360 graus em um único mecanismo através de robustas esferas de aço. Possui sistemas de molas individuais que proporcionam melhor balanço, desempenho e conforto. É adaptável a qualquer poltrona e possui o opcional de pernas cromadas. Mecanismos retráteis. Os mecanismos retráteis são utilizados para alongamento dos assentos e descanso dos pés. Todas as peças passam pelo processo de montagem, revisão, pintura por eletrostática e são embaladas em caixas personalizadas. O mecanismo retráteis está disponível nas opções individual, montado e triplo. O mecanismo retráteis é fabricado em formato de tubo, pode variar em seu diâmetro e comprimento. Possui trava de segurança. Mecanismo retráteis flex. Possui duas opções, manual e motorizada. O mecanismo manual reclina pelo impulso do corpo. As opções motorizadas reclinam pelo acionamento por controle remoto. Possuem motor bivolt, fonte e controle remoto. Molas para estofados. Assentos de molas ensacadas. São fabricadas com molas tipo barril, ensacadas individualmente, separadas por solda ultrassom. Esse produto permite a substituição da espuma do acento pela almofada de molas e é feito sob medida, agregando maior valor e qualidade ao produto final. São produzidos em diversas medidas. Possuem no mínimo 208 molas com 8, 10 ou 12 centímetros de altura. São revestidos de TNT, bitola de arame da mola de 2 milímetros e induzidos eletronicamente. Molas de assento ZZ As molas ZZ são fabricadas com fio de aço de alto teor de carbono. São ideais para assentos de estofados, poltronas e encostos. Estão disponíveis nas opções reta, semi-arqueada, arqueada, rolos e dobras especiais. Molas de assento bicônico As molas de assento bicônico possuem o formato bonel, proporciona um excelente suporte para o assento do estofado, disponível com as alturas de 10, 12 e 15 centímetros. Com atendimento e entrega em todas as regiões do Brasil, a Alphamotion desenvolveu uma logística própria que realiza as entregas dentro dos prazos estabelecidos, priorizando o conforto e a satisfação do cliente. O grupo Alphamotion é onde a experiência e a tecnologia de ponta se unem para fornecer aos clientes molejos de excelente qualidade e estabelecer confiança e respeito para solidificar ainda mais o mercado colchoeiro no Brasil. A Alphamotion. Segurança para quem usa e tranquilidade para quem vende.